E hoje nós vamos falar sobre solidariedade, todo o Brasil sabe da situação que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando com as catástrofes provocadas pela chuva, muita gente perdeu a vida, perdeu tudo que tinha e o Brasil está mobilizado em ajudar essa população ali no Rio Grande do Sul com o que pode, não esperando apenas pelo governo, mas fazendo também a sua parte, iniciativa privada e todos os cidadãos unidos nessa causa. Aqui em Capanema, vários lugares estão mobilizados para fazer essa arrecadação de doações e enviar com a ajuda de uma importante transportadora, também está disponibilizando os seus caminhões para fazer essa doação importante do norte ao sul do país e um desses pontos é a loja Eletromagazine. Nós estamos com a França, ela é gerente da loja, vai falar um pouquinho para a gente dessa mobilização linda que Capanema está fazendo também, né França? A gente sabe que é um problema que não só o Rio Grande do Sul está passando, mas o Brasil inteiro se comove com essa situação e a loja Eletromagazine, com a sua responsabilidade social, mobilizada também, comovida com a situação, é um ponto de coleta para essas doações e toda doação é importante, né França? Com certeza, bom dia Manu, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento e aqui na Eletromagazine nós somos um dos pontos que está sendo arrecadada toda essa ajuda, pois toda ajuda que vem, mesmo sendo ela de alimentos, mesmo sendo ela de roupa, sendo de lençóis, enfim, tudo que está sendo arrecadado, aqui a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente já conseguiu aqui em Capanema, sendo que a Eletromagazine também tem outras cidades e dentre elas também estão sendo toda feita uma coleta, por exemplo, temos Salinas, Capitão Poço também, que já teve uma grande arrecadação, Mãe do Rio, São Miguel do Guamá, Bragança, Capanema, nós somos dois pontos, nós somos aqui na Barão do Rio Branco e na Barão de Capanema também e estaremos arrecadando toda essa ajuda até às 18 horas. Às 18 horas as nossas lojas fecham e nós não arrecadaremos mais porque os nossos caminhões já vão fazer a coleta nas cidades para poder já ser encaminhada para Benevides, onde a carreta RAIS vai estar passando e vai estar arrecadando toda essa coleta. E enfim, então você aí que está nos assistindo nesse momento, você tem cobertor, você tem toalha, roupas que você não usa mais, roupa principalmente de criança, nós sabemos que nós como mães que temos nossos filhos saudáveis em casa, que estão ali no aconchego do nosso lar, vendo todo esse sofrimento, não tem como nos sentir. É como a gente sempre tem falado, né? Se a dor do teu irmão não dói em ti, é você que está precisando de ajuda. Então, não me desforço para você ajudar, seja com alimento, seja com cobertores, com fralda, com água, enfim, né? Eu vou estar citando aqui alguns dos itens que nós estamos recebendo as informações de pessoas que estão lá e estão nos passando essas informações do que mais estão precisando. E uma coisa que nos choca muito é quando as carretas, elas chegam até o Grande do Sul. Gente, vocês pensam que tem muita gente doando, graças a Deus, mas ainda é pouco para o que eles estão passando lá. Assim que chegam as carretas que vão descarregando, as coisas vão se acabando, porque é muita gente, é muita gente precisando de ajuda. Então, eu vou estar citando alguns dos itens que nós recebemos informações que estão de... São de extrema importância. Isso, são de extrema importância. São itens importantes, gente. A França vai relatar alguns aqui, como aqui a gente pode acompanhar, olha, tem pacotes de água, pacotes de papel higiênico, são itens básicos mesmo para a sobrevivência dessas pessoas. A França vai citar outros itens aqui muito importantes, né? Além de roupa, alimentos, que são muito importantes. A França vai citar aqui alguns itens também que são de extrema necessidade que essas pessoas estão precisando. Vamos lá, França. Dentre eles estão, né, produtos para higiene pessoal também, roupas íntimas também, estão precisando muito de roupas íntimas, agasalhos para crianças, lençóis, toalhas, comidas enlatadas, fraldas, fraldas, absorventes. Gente, é muita coisa. Imagina aí você perder tudo. Então, de tudo eles estão precisando. Não estão precisando somente de algumas coisas. São tudo. Gente, eles perderam tudo. Então, tudo que você puder ajudar, ajude. Ajude com o que você puder. Você não pode ajudar com muito, mas o pouco que você doar vai fazer a diferença para quem não tem nada. Tá bom? Então, são esses itens, né? Gente, e não se... Não fiquem constrangidos com relação à quantidade que você pode doar. Há pessoas que podem doar muito, há pessoas que podem doar pouco. Mas todo pouco é bem-vindo, vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Pode não fazer na sua. De repente, é um cobertor que você tem lá, mas vai fazer a diferença para uma família que está lá e que... Ventre. Exatamente. O Rio Grande do Sul é uma região muito fria. Nós vamos entrar no período crítico de inverno e essas pessoas estão precisando, de fato, de agasalho, de cobertores para enfrentar esse desafio que eles estão enfrentando naquela região. Então, vamos lá, né? Material de higiene pessoal, fraldas, água, material de limpeza, os alojamentos onde essas pessoas estão, que precisa ser higienizado, comidas enlatadas, de fácil acesso para comer, cobertores e roupas de frio. Então, tudo que vocês puderem ajudar, não faça pouco caso, gente. Tragam, que a gente vai estar até às 18 horas. E em Capanema tem outros vários pontos também que estão coletando. Então, só trazer que a gente vai receber e vai chegar até o Rio Grande do Sul, sim. Então, mobilize aí a sua doação, tá bom? Você que tem um pouquinho em casa, você que pode doar muito, toda ajuda é super bem-vinda, não pode doar com material, mas pode fazer um Pix, procure nas redes sociais das empresas sérias aqui de Capanema que estão fazendo essa arrecadação. Eles sempre disponibilizam lá uma chave Pix para você doar também em dinheiro, porque é muito importante. Esse valor vai ser destinado para a compra de material, para o uso dessas pessoas, né? Enfim, eles vão destinar para o que for mais urgente. Então, toda ajuda é super bem-vinda. Mobilize aí os seus amigos, a sua família até às 18 horas. Você pode deixar todo o material aqui nesse ponto de coleta importante, que é a Eletromagazine, as duas lojas da Barão, Barão de Capanema e da Barão do Rio Branco. Você pode deixar suas doações até às 18 horas e a gente, claro, tem a expectativa de que essa não seja a primeira arrecadação. Afinal de contas, não é uma doação que vai resolver o problema, vai amenizar o problema dessas pessoas. Então, a gente espera que mais arrecadações ocorram, né? Sim, e para finalizar, essa é a primeira remessa, viu, gente? Então, ah, não pode trazer hoje, mas quer trazer amanhã, quer trazer depois. A gente está procurando novos parceiros de transportadoras para que as doações não parem. Então, você que não está podendo trazer agora, nos acione, tem o WhatsApp da loja, tem o nosso telefone para contato, a gente também pode estar buscando esse material. Então, essa é a primeira remessa, que finaliza às 18 horas, mas vai vir às próximas também, que se Deus quiser, outras pessoas, as transportadoras também vão se comover com o caso e a gente vai conseguir mandar mais coisas, sim. Brasileira muito solidária, o Capanemense também. Então, faça a sua parte, ajude os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Então, faça a sua parte, ajude os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul.